Estou enjoado desse mundo quadrado, sozinho, sem ninguém pra conversar, ninguém pra brincar, ninguém pra agredir. Preciso chamar alguém. Alô, Vavá? Aê, aê. Aê, Vavá, tudo bem com você? Como estão as coisas, né, Lacoste? Ah, tá tudo acusado a coisa. Espera aí um pouquinho que eu vou colocar mais um chamado aqui. Mas por quê? É porque eu tenho uma ideia boa aqui. Aê, tá nos inimigas. Que aí? Alô, Zanô? Oi. Como vai você? Aê, tio, vou bem, e você? Como é que vai? Eu vou, de vez em quando eu vou de bicicleta, de ônibus, mas eu vou bem assim mesmo. Continuindo. Bom, vamos colocar aqui em ligação trigêmea. Pode desligar o celular. Estamos aqui reunidos essa noite para poder comemorar a ideia maravilhosa que eu tive de jogarmos juntos no Minecraft. É, mas como é que a gente vai jogar juntos? Eu vou até no celular e ter como jogar os PC com o celular. Opa! Ih, meu Deus. Claro que tem, cara. Você não sabia? Como é que é esse negócio? Ah, é muito simples, cara. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é o seguinte. O primeiro passo é que vocês têm que fazer uma conta na Xbox Live para poder... Mas peraí, 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 peraí. Eu não sei fazer conta na Xbox Live. Onde eu tenho que ir para fazer essa conta? Para aprender? Como é que eu faço? Tem algum canal específico? Algum link que eu possa entrar para me adentrar a esse Xbox Live? Com certeza, o Genor vai estar aí fazendo para vocês aí um tutorialzinho de como você criar uma conta lá no Xbox Live. Você sabia disso, Genor? Não. Então... Está sabendo agora. Agora já está sabendo. O link está aqui embaixo. Você vai entrar lá no canal do Genor Teutone para poder ver como é que faz isso aí. Vai lá. E o segundo passo? Depois de tudo, a conta criada está lá esperando, né? Aquela vontade louca de jogar no celular. Aí você vai pegar o seu celular. Está vendo? Esse celularzinho aqui rosa. Estamos, cada um com um. Primeira coisa, a gente vai no canal do Vavá agora e vai baixar esse link que ele vai colocar ali, ó. Vai estar na descrição lá do meu canal. Se você entra lá, deixa o joinha, tá? Se inscreve. Se não for inscrito. Ativa o sininho. Ativa a gente, tá? Ativa o sininho lá que ele vai estar fazendo vídeo de Minecraft aqui para sempre, agora, sempre. Vai baixar o Xbox Plugin. Você vai baixar esse aplicativo na hora que você acabar de fazer o download e vai abrir. Ele. Na hora que ele abrir, aí que vai... Abriu, né? Abriu o aplicativo. Abriu, vai aparecer lá para você entrar na sua conta da Xbox Live. Que está lá no canal do Genor. Você vai pegar a tua conta e vai logar com ela aqui no plugin, tá? Não no jogo, no APK. Calma aí, eu ainda tenho o jogo. Isso aqui é só um plugin. Logo no plugin, desse jeito aqui. É isso. Logou, colocou a sua conta lá, a sua senha que você criou lá no Xbox Live. Você vai poder estar abrindo o jogo. Já manda abrir. Jogar. Tá, beleza. A hora que ele entrar no mundo lá, você não vai jogar. Não? Ele vai estar desatualizado. Não vai dar para você jogar com seus amigos. O que você vai fazer? Você vai minimizar no seu celular e vai lá no canal do tio Gabiruta e vai fazer o download do segundo APK. Que seria o jogo em si, né? Na versão 1.10.7. Que é a versão que a gente está jogando junto agora, no atual momento desse vídeo. Beleza? Aí, depois que você fazer o download do APK, do lado do canal do tio, que é o jogo em si, você vai abrir o jogo. Não vai precisar fechar o aplicativo lá que você deixou minimizado, tá? Não fecha o Mimí. Não fecha. Fala nisso, Michele. Abraço. Beijo. Beijo. Me indica. Beijo, Michele. Pronto, já acabou, Jéssica? Que susto. Aí, vocês vão pegar e vão abrir o APK, instalar e abrir. A hora que o jogo abrir, não vai precisar mais logar na conta. Já vai estar logado lá na sua conta da Xbox Live. Você vai só em amigos, vai estar lá. Genor Teutônio ou Vavagamer. Que não é Vavagamer, é outro nome. Deusa. Por que o meu você fala e o seu você não fala? Porque eu não sei, cara. Se você ainda não for amigo da gente, é só adicionar a gente lá. Isso. E nas lives que vai estar acontecendo aí daqui a pouco também. Todo mundo deve ter assistido. Gaguejou, gaguejou. Tem que dar gaguejada. Não tem jeito, é nervosinho. É só jogar e se divertir, testar. Vocês vão adorar. Porque vai poder jogar não só com a gente, com todo mundo aí que tiver. É claro, né? Amigo lá na Xbox Live. Então, o negócio é o seguinte. Quer dizer que a partir de agora a gente pode jogar todo mundo junto. Independente se está no celular, se está no computador, se está no Xbox. Vamos testar se funciona mesmo. Obrigado, beijo. Abraço. Está parecendo o Bolsonaro, meio xinga, né? Você viu o cara falando para ele. É, você é comunista. Você que é comunista. É sua mãe, sua avó. Abraço. Como assim? Siga esses vídeos aí. Todas as inscrições estão abaixo aqui. E abraço. Beijo. Oi. Não dá para abaixar. Não dá para abaixar? Não, tem que fazer da noite. E crianças, por favor, parem de escrever. Abaixa o programa. Porque abaixar é isso aqui, ó. E se você não entendeu nada desse vídeo e não conseguiu fazer, então assista novamente. Qualquer coisa que você tiver de dúvida, coloca aí na descrição que o Vavá vai te ajudar. Beleza? Valeu, Janouro. Beijo para vocês. Valeu, Vavá. Tchau. Agora some. Estou aqui em Minecraft. Beleza? Jogando aqui tranquilamente. As casas estão aqui todas prontas. Ó, mas que mundo. Mais chato jogando sozinho. Só tem cavalo. Já tem cavalo, beleza? Aí deu um tapa na cara da sociedade. E agora? Como fazer? Vamos ver se funciona dessa vez. Vavá, cadê você, Vavá? Eu não estou. Cadê? Eu estou aqui. Aonde? Aqui, cara. Não sei onde ele está. Eu estou escondido. Vem cá, seu jumento. Preciso mostrar que você entrou. Eu não sei onde você está, cara. Sai daí onde você está e vem aqui para o meio da cidade. No meio da cidade. Eu estou aqui na somada com as minhas pretas. Vem para cá na rua principal. Ah, estou vendo você. Olha lá para quem falou que não tinha jeito. Aqui, Zé. Na frente. Na frente. Corre nessa rua e vem para cá. Está chegando. É, o Deadpool. E aí, beleza? Aí, aí. Desculpa, foi sem querer. Não aconteceu, cara. Era só para testar, para ver se está funcionando. Não está, precisa dessa. Está vendo, gente? Então, eu estou no computador. Vavá está no celular. Aí, aí. E estamos todos aqui. Beleza? Está faltando quem agora? Para a gente chamar mais alguém. Vamos chamar alguém que esteja com o PC também? É, isso. Quem que a gente chama? Lauro. Chama o... Lauro! Chama a Mimi. Michele! Não, chama quem? Chama o... Chama o Homem-Aranha. Homem-Aranha, onde está você, Homem-Aranha? Cadê o Homem-Aranha, meu Deus? Por cima, né? Porque é o Homem-Aranha, né? Não vai nada. Está escondido também. Homem-Aranha, cadê você? Janu! Opa! Cadê você, Zé? Espera aí que eu estou... Está carregando aqui. Espera aí, carregou. Carregou? Venha para cá. Para mostrar para todos os Minecraftianos. Como se faz. Olha, esse não tem aquele mod que gira devagar aqui. Chegou! Homem-Aranha, chegou! Para de bater em mim. Por que você vai bater em mim toda hora? Você quer bater em mim? Que coisa, meu Deus do céu. Para a sua cabeça. Para mostrar que é verdade, vem todo mundo aqui. Vamos lá para cima. Volto daquele cume. Plantei uma roseira. O vento no cume bate. A rosa no cume cheira. E o alto daquele cume. Isso, pronto. Estamos aqui, ó. Desafios mortales. Estou eu aqui. Está vendo? O Avá está aqui. O Janu está subindo lá. Será? Então é isso aí, gente. Se vocês seguirem tudo certinho como eu falei. Como está no vídeo aí. Seguindo todos os links. Se inscrevendo nos canais. Vocês vão jogar com a gente aqui, tá ok? É isso aí. Porrada nele. Porrada nele. Porrada nele. Isso. Só sobrou eu. O campeão dos campeões. Sou eu. O titio. Eu. Morri. Eu também. Eu. Eu. Eu.